Sabe aquele produtinho que é muito bom, excelente, maravilhoso, pra equilibrar o pH da nossa pele, pra deixar a nossa pele bonita e fazer com que a maquiagem dure, fazer com que a nossa cara fique com uma cara de saudável? Então é esse produto que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a água termativa da linha do Agostinho Fernandes. Mas antes de eu começar a compartilhar, antes de eu começar a falar com vocês sobre essa água termativa, sobre essa água termal do Agostinho Fernandes, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, deixa essa gostei pra mim também aí embaixo, tá bom? E vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Essa água termativa do Agostinho Fernandes, eu paguei nela um preço bem legal, pela qualidade que ela entrega, pela qualidade dela, eu achei que foi um preço bem legal. E eu paguei, se eu não me engano, eu paguei, mas eu deixei no vídeo de comprinhas, acho que foi uns 35 reais que eu paguei nessa água termativa e eu amei. Ela e o resultado que ela deixou no meu rosto e o cheirinho que ela tem é maravilhoso. Então vamos lá, o que a água promete? Água termativa. Bioativos naturais, ela fala que tem bioativos naturais, tem efeito anti-oleosidade, refresca a pele e tem ação calmante. O que uma água termal faz no nosso rosto? Basicamente ela serve para equilibrar o pH da nossa pele. Quando o pH da nossa pele está desequilibrado, ele está muito ácido, ele está muito alcalino, a nossa pele tende a produzir mais oleosidade, tende a ficar com os polos mais abertos ou tende a ficar mais seca, para quem tem pele seca e ficar mais desidratada. Então a água termal, a água alternativa serve para isso, para equilibrar o pH da nossa pele. E o pH da nossa pele estando equilibrado, a nossa pele fica mais bonita, fica mais radiante. Aí aqui atrás fala assim, ó, tonifica, hidrata e acalma, promovendo o equilíbrio do pH natural da pele, mantendo-a jovem com aparência suave, foi o que eu acabei de falar, né? Refresca a pele, preparando-a para a maquiagem. Então um dos pontos que eu estou usando é mais essa água alternativa do Agostinho Fernandes na questão de maquiagem, porque ela é muito boa para a questão da maquiagem, ela ajuda sim a dar uma segurada legal na oleosidade da pele, que equilibra muito bom o pH da pele. E eu gosto também de usar ela depois de algumas, duas, três horas que já fez a maquiagem, que a maquiagem fica mais ou menos com cara de velha, então eu venho e passo por rifo essa água em termal no meu rosto e fica, a pele dá uma revigorada, dá uma rejuvenescida. E gente, ela tem um cheirinho muito, muito gostoso, um cheirinho floral, sabe? Bem gostoso e bem suave. Eu gosto, se você não gosta de cheiro, saiba que essa água tem cheirinho, tá? E é um cheirinho muito bom. Aqui fala também que ela é boa para quem tomou muito sol e ela é boa porque ela tem ativo pós-sol, então ajuda a pele a se recuperar aí dos danos, dos danos solares. Então é basicamente isso, gente, que eu uso essa aguinha termativa. Eu uso também essa maquiagem, ela é muito boa para equilibrar a pH da nossa pele. Eu gosto de usar ela mais à noite, porque de manhã eu uso uma outra água, uma outra água da beleza, que é a água da elemento mineral. Então é isso, eu uso mais ela à noite. Então foi isso, gente, que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo rapidinho de skincare, falando sobre a minha experiência da água termativa do Agostinho Fernandes. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês com alguma inspiração de águas da beleza, né? A água da beleza é aquela água legal para equilibrar o pH da nossa pele. Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo, fiquem todos com Deus. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.